E aí galera, tudo beleza? Eu sei que vocês amam esses truques, façanhas, dicas sobre smartphone Então eu estou aqui com o LG X Power, ainda não consegui o LG X Screen Porque muitos me pediram análise e unboxing do LG X Screen e ainda não consegui Mas de momento eu tenho aqui para passar para vocês 5 truques dessa linha X da LG São aquelas funcionalidades que ficam meio que escondidas para os usuários E eu estou revelando aqui para vocês, hein? Vamos lá, deixa de muito papo e vamos direto ao assunto Então pessoal, o primeiro truque aqui com a interface LG Y 4.0 É possível alterar os ícones, olha só, você pode clicar aqui, dar uma rodada com ele, soltar E vai aparecer um botãozinho aqui no qual você pode alterar o ícone Eu já havia alterado o ícone do WhatsApp, aí eu posso voltar ao original Dar um OK aqui, pronto Vou fazer de novo para vocês verem como é Aparecer o íconezinho aqui, eu posso alterar o ícone do WhatsApp Dar um OK e já era Outro truque é que a maioria dos aparelhos da LG tem uma proteção contra toques acidentais Quando você coloca o smartphone no bolso, acontece de alguns smartphones desbloquear automaticamente Para a gente ficar tocando a próxima música ou fazer chamadas acidentais No caso desse aparelho aqui, o LG X Power E eu acredito que em outros aparelhos da série X, você pode aqui, por exemplo, bloquear a tela E quando o celular está no bolso, ele tapa aqui a área do sensor de proximidade do smartphone E isso você não consegue desbloquear o telefone, olha Ele não vai ter problema, só desbloqueia se pressionar duas vezes Então, você pode aqui, olha, clicar duas vezes que não vai desbloquear E isso é muito interessante Quando o celular do estoque, a tela desbloqueia Mas quando está tapado o sensor de proximidade, não consegue Isso é muito interessante também Nas configurações do smartphone da LG, como é o caso aqui do LG X Power Você tem a opção de alterar a fonte nativamente do smartphone Então está aí, você tem essas opções inicialmente aqui de fontes E você tem a opção aqui de baixar mais fontes Opa, o Wi-Fi está desligado Então, aqui está uma porrada de fontes para você alterar do seu smartphone Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, não vou fazer o teste Porque é só uma demonstração aqui para vocês terem ideia Que você tem essa possibilidade de alterar as fontes nativamente E ainda baixar novas através do seu smartphone da LG e da série X Essa nova opção aqui está em configurações Que eu acredito que vocês já conhecem Você vai nas configurações Aí você tem a opção aqui de em tela Combinação de teclas Você pode organizar essas teclas aqui Eu normalmente só deixo assim Essas três já é o suficiente para mim Mas você tem essa tecla rápida aqui Para adicionar ao smartphone E essa tecla aqui, no caso, permite alterar entre os cartões SIM E fazer configurações Não vou entrar em muitos detalhes também aqui, não Porque você tem essas opções aqui E isso vai ficar ao seu gosto E a última dica A gente vai aqui em configurações Tela Início E nós temos essas três opções aqui de início Muita gente ao comprar o smartphone LG X Power, como é o caso Não aparece essa caixa aqui de aplicativos Então você tem que vir aqui nessa opção E escolher essa opção aqui O LG Y 4.0 Essa tela de início que vai permitir que apareça a caixa de aplicativos E essa opção aqui, na verdade, para ser ativada Ela precisou ser atualizada Recebeu uma atualizaçãozinha aqui E essa opção aqui, Easy Home Ela facilita para aquelas pessoas que não mexem muito no smartphone As pessoas de mais idade E facilita, aumenta o tamanho dos ícones E facilita muito para essas pessoas Deixa eu voltar aqui e escolher uma outra opção Iniciar Easy Home E você tem a opção aqui, a básica Que vem pré-definida no smartphone Olha só E todos os aplicativos ficam aqui na primeira tela O que pode facilitar e aumentar mais um pouco o desempenho do smartphone Bom pessoal, essas foram as dicas, truques, façanhas Sobre esse smartphone da LG Especialmente o LG X Power Eu realmente espero que vocês não sabiam desses truques Porque quando um usuário vem aqui e vê um vídeo E já sabia do funcionário Ah, vídeo bosta, já sabia desse truque Sim meu filho, você não sabia Mas muitas pessoas ainda não sabem Especialmente aquelas que estão acabando de adquirir um desses smartphones Então se contente Se o vídeo não serviu para você Calma que ele vai servir para outras pessoas Então fique na sua Que ninguém te bola Então é isso pessoal Não esqueça de dar um like para fortalecer o canal e me ajudar E até a próxima